Essa semana eu gravei uma live que foi uma das aulas mais impressionantes e mais úteis para o nosso país e para o mundo com o doutor Cícero Coimbra, PhD, professor da Unifest, um pesquisador de ponta que criou o famoso protocolo Coimbra, onde ele, através de pesquisas, ele tem uma formação vasta em vários países do mundo, ele chegou à conclusão que, na verdade, a maioria das doenças crônicas e autoimunas, como câncer, diabetes, autismo, esclerose múltipla, fibromialgia, praticamente tudo que acomete a humanidade de doenças, vírus, bactérias, tem a ver com deficiência de vitamina D3. De 10 pessoas, 9 no Brasil e no mundo estão com deficiência de vitamina D3, que é um hormônio esteroide responsável pela nossa imunidade inata. Quando nós nascemos e o nosso sistema imune ainda não treinou para identificar vírus e bactérias, nós já temos uma defesa natural que é exatamente esse sistema imune inato, inespecífico. E aí, o que acontece? A vitamina D3 é que deflagra todo esse processo, é que nos protege. Ela ativa mais de 320 gêneros do nosso sistema imunológico. E agora nós estamos passando por uma situação preocupante, que é essa questão do coronavírus, que está vindo da China. E o coronavírus é transmitido a partir do ar. Então, eu estou gravando esse vídeo para pedir a vocês que assistam a essa entrevista que eu fiz com o doutor Cícero Coimbra e divulguem para que milhões de pessoas no mundo possam acessar isso. Há um risco iminente em função do carnaval, muitas pessoas próximas. Então, pessoas que trazem esse vírus de outros países, nós temos uma entrada muito grande, gigante de turistas no nosso país. Então, é muito possível que esse vírus migre para cá. E eu recomendo que você se proteja. Então, a orientação do doutor Cícero Coimbra é que as pessoas tomem, de 50 quilos a mais, tomem 10 mil unidades de vitamina D3. E tome sol, se você puder tomar sol todo dia, é muito pouco provável que alguém hoje no Brasil possa tomar sol todo dia, a não ser quem mora na praia, quem é pescador. As pessoas nos centros urbanos estão cada vez mais andando cheio de roupas e com medo, cheio de protetor solar. Ele mostrou que um protetor solar, fator 8, elimina 95% da absorção da vitamina D3. Então, são dicas preciosas, o horário de você tomar sol, o horário do meio-dia é o melhor horário para você ficar com uma sunga de banho, um biquíni, no caso das mulheres. E aí, em 10 minutos, você recebe 20 mil unidades de vitamina D3. Então, existe um interesse gigantesco da indústria farmacêutica. Infelizmente, ele mostra cientificamente. 50% dos trabalhos científicos são falsos, são fakes, são voltados para atender interesses exclusos, não são voltados. Os congressos de medicina é voltado para vender remédio, não é voltado para a prevenção das doenças, nem a promoção da saúde. Então, é importante que você saiba disso e você se previna tomando essas dosagens de vitamina D3. Só que você vai passar dois meses para atingir os níveis máximos. Então, se você está com alguma urgência, no vídeo tem lá explicando a vitamina D3 injetável, também a importância do cloreto de magnésio. 80% das pessoas têm deficiência de cloreto de magnésio. Então, essas duas substâncias, elas precisam ser tomadas juntas, o vitamina D3 e o cloreto de magnésio. Então, eu recomendo que você assista. Eu vou deixar o link aí, vou pedir para a nossa equipe deixar o link do vídeo no YouTube. Assista essa aula, divulgue e se previna nesse carnaval. Muita vitamina C, aumente aí o nível de antioxidantes. O alho também é um excelente protetor. Eu uso diariamente o óleo de alho ou o alho cru, dois dentes de alho por dia. Isso eu faço quando eu faço lá o meu café quântico, entendeu? Então, esse minuto quântico de hoje é um minuto quântico voltado para que você exercite o cuidado durante esse carnaval para que você evite terminar o carnaval com algum problema de saúde. Cuide-se!